A cor da Ucrânia? Deixa eu ver, deixa eu mostrar a galera. A cor da Ucrânia, galera. Marshmello. A Karina vem cheio de marshmallow da escola, porque foi aniversário de quem, Karina? A menina que faz cor de calor. Mas qual o nome dela? Tu não lembra agora o nome? Beatriz. Ah, Beatriz. Hoje foi aniversário da Beatriz. E a Karina trouxe castanhas, galera. Castanhas, tipo, o papai comer. Hoje eu vi duas. E você comeu castanhas hoje na escola? Só uma. Só uma castanha você comeu? Hum. No vídeo de ontem você falou com o papai que o papai podia mandar mais de 12 castanhas. Nós mandamos muito mais de 12 castanhas. Você só comeu uma castanha? Então, Karina, você tem que comer mais, filha. Um xí. Não, depois de uma hora eu vou mandar uma só. Não vou falar, mas não, vou mandar mais 12. Não, vou mandar uma só, porque Karina só comi uma. E você gostou da castanha? Gostou mesmo? É que os portugueses adoram isso. E você é portuguesa, não? Não. Como não? Galera, ó. Vou começar esse vídeo, mano. Eu tenho duas notícias. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Sabe qual que é a boa? A boa é pra você. Você tá semana que vem sem aula. Uma semana em casa de boa. E a notícia ruim é que o papai vai sofrer. Vai ter que tomar conta de você, mano. De uma criança bagunceira. É, e essa notícia ruim pro papai, né? Eu vou ter que tomar conta uma semana de você. Imagina. Vou ter que faltar academia. Vou ter que... Um monte de coisa. Pra tomar conta de você. Você já pensou isso? Mamãe, toma conta de quando você vai na academia. É, pode ser... Eu posso ir na academia à tarde, né? Isso também já é desculpa de gordo, né? É boa ideia. Um pirulito também, carinha, né, então? Ah, tá aqui o que que tem mais? Balão, balão. Parei aqui, galera, que tem as senhoras ali atravessando a faixa. Tô na faixa, mano. Pisa fora da faixa não, mano. Au, au. Para. É, mano. Vai vir outra se eu passar na faixa? Vai, pode ir. Vai não? Ameaçou, filho. A pessoa ameaçou ir na faixa e não foi, hein? Dá. Qual é? Calma aí. Ó. Mas então vamos lá, galera. Vou explicar por que a Karina não tem aula. Na verdade, ela vai ter um dia de aula. E um dia eles não deram a certeza ainda, né? Tá ali, eu perguntei hoje a professora e ela não deu certeza. Mas eu já falei, não, deixa a Karina, então dia 21 ela vai na segunda-feira. É porque são três dias, dia 14, dia 15 e dia 16. As escolas aqui têm três dias para avaliar, né? Fazer avaliações, tá escrito lá. Não sei, o que que é? Deve ser reunião dos professores, essas coisas sem avaliações, né? Né, Karina? Aham, é. Pronto. Aí tem três dias. É, deve ser aí. Três dias. É. Dia 14, 15 e 16. Dia 17 tem aula. Normal. Não falta nada. Vai dar na quinta-feira. E dia 18 é greve nacional. Greve em Portugal toda, acho. Amanhã a gente vai começar a cuidar de mim. É, mais ou menos, né? Amanhã é sábado, né? Não sei quando a galera tá vendo o vídeo, mas amanhã pra nós aqui é sábado. Mas aí, beleza, né, Creuza? Aí, dia 18. Aí eu perguntei hoje a educadora. Ela falou que não tem certeza. Mas já tá lá um papel grandão lá, que tem greve dia 18, ou seja, mais um dia que não tem aula. Então, na verdade, só vai ter um dia de aula. Não vale a pena a gente sujar sua bata pra isso. Entendeu? Aí eu já falei com ela. Não, eu também deixo. Tá? A Karina vai no dia 21. Na outra semana. Na outra segunda, eu acho. Entendeu? Ou seja, tá uma semana de férias. O que é isso aí? Desenho? Débora. Ué, foi a Débora que fez? Foi a Débora que fez pra mim. A Débora sabe escrever também já o nome dela? Eu escrevi Débora, mas eu escrevi Débora. Foi ela que escreveu aqui, Débora. Ela fez pra você? Eu escrevi Débora pra você. Mas ela fez pra você o desenho? Fez. Aqui, Débora. Obrigado, Débora. Ó. Beijos. A Débora assiste nossos vídeos, né? Não assiste? Então é nóis, mano. Tamo junto nessa bagança, tio. Vamos agora lá no chinês lá, Karina? Vai. Galera, vamos no chinês, que eu e a Karina a gente tem uma missão lá no Ting Ling. A Karina disse que vai comprar uma pulseira linda pra mim. Não. Então, eu também quero uma pulseira, filha. Compra uma pulseira pro papai. Mas, uma pulseira não. Mas pode comprar três pulseiras. Se não, você pode comprar três pulseiras igual. Uma pra mim, uma pra você e uma pra mamãe. A gente sempre tem que usar essa pulseira. Bora? Tipo, pacto de melhores amigos. O que você acha? Bora? É legal, hein? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Chegamos aqui na fábrica, Karina. Quer ir lá na fábrica. Liguei pra minha mãe. Ó, vó. Eu liguei pra senhora, que a senhora tem mais intimidade desse lado, né? Vó, eu vou na tua casa e vou te dar uma pulseira. Mas vai, então vamos lá. Aqui, ó. Nós estamos aqui no 24. Então vai. Eu já tenho pulseira? Vai, tchau. Tchau. Cuidado com o carro aí, Karina. Karina vai lá. Ela gosta lá na fábrica da Natália. Como nós todos trabalhamos juntos, sabe? Mas a minha mãe é mais cara de pau ali, né? Minha mãe tem mais contato aqui com a galera desse lado aqui. A Natália é mais do outro lado, sabe? É dois lados, né? A fábrica. Preciso subir também. Preciso subir na frente. O carro. Todo mundo aqui trabalha na fábrica mesmo. Quando eu chego lá, eu vou saindo, eu vou tirando o carro. Pronto. O carro da minha mãe tá ali. Cai? Cadê? A castanha caiu aqui, longe aqui. Tá tudo. Nossa, qual é o dentro da grita do carro aqui, a castanha? Não precisa tirar ela, não é? Consegui. Fogo. Só caiu uma só. Quantas? Quatro. Comer duas. Deixa. Três. Deixa três. Quando tal, eles vão passar na casa da minha mãe. Fica ali. Vamos pra minha mãe. Vamos pro Juracinho, vamos pra Natália. Eu como uma. Veio quatro. Hoje vamos fazer castanha também lá em casa. Acho que até saiu já o vídeo hoje aí no canal. Se calhar saiu mais cedo, depois saiu mais cedo. A Natália já deixou temperando lá. A Natália sabe fazer umas castanhas top, sabe? Você sabe que a Natália é cozinheira, né, galera? Segue a Natália lá no canal dela, a Natália é ucraniana, filho. Essa mulher é cozinha demais da conta. Você é louco, filho. Tá pra nascer uma pessoa cozinha igual ela. Aí ela sabe fazer umas castanhas, sabe? Eita. E olha que ela nem é daqui de Portugal, a Natália, sabe? É da ucraniana. A ucraniana não come castanha. Então, a cara chegou aqui e ela revolucionou o jeito de fazer castanha em Portugal, sabe? Os portugueses perguntam a ela como fazer. Sério mesmo. Ela sabe fazer uma na airfryer sensacional. Gosto desse troço não, galera? Troço ruim, velho. Não tem gosto de nada, não? Parece batata doce. Sério. Deve ser bom pra fazer doce. Lembra um pouco batata doce. Deve dar o papel e dar uma sinistro. Tá vindo a cambada, galera. Tô gravando escondido. Pô, tem alguma coisa pra comer lá? Já tem as pulseiras aí pra dar? Nós compramos as pulseiras hoje, Karina. No próximo vídeo vocês vão ver isso. Eu disse boa cachaça pra todo mundo. Boa cachaça? Aí você tá tomando cachaça lá na fábrica de hoje, né? Hoje é dia de água pé, né, mãe? Mas água pé é proibido, né, aqui em Portugão? Não, é uma cascainha, Karina. Mas dá teu braço. Dá teu braço. Mas onde ela pegou essas coisas? Onde ela pegou isso? Isso é pulseira. Ai, 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 ai. Vamos lá. Cuidado, o tubarão vai te pegar. O tubarão vai te pegar. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Como é que eu... Para de tocar a campainha. Tu toca a campainha, alguém abre essa porta e eu saio correndo daqui. Eu também. Fogo, não tem ninguém aqui em casa. Imagina tu toca a campainha, o Guiguito. Quem é? É lá de dentro. Fogo, eu nunca mais entro nessa casa aqui. Querida, cheguei. A querida... Aqui, chegou também. A querida Moela. Oh, de casa vou de fora. Se for a saudade, manda embora. Diga que a felicidade Trouxe a solidão embora. Vem dançar um forró, moleque, agora. Forró, forró. Mostra que você sabe dançar forró, anda cá. Anda cá, moleque. Ah, não. Vem dançar forró, papai. Não, não. Cuidado, o tubo. Não. Não. A mulher fugiu. A gente vai dançar um... Doi deeel. Pesco, pê.